Hoje é dia 22 de janeiro de 2020 e eu vou pedir a Natália em casamento. Isso é um bom começo de vídeo, né? Eu estou aqui começando este vídeo, mas esse é o momento oficial que eu estou vindo comprar a sua... Eu não sei como chama, né? O seu solitário... O seu não, né? O anel que eu vou te oferecer para te pedir em casamento. A gente falou muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso, né? E acho que é claro para nós dois que nós já somos casados, né? Agora há um ano e pouquinho e acho que uma das coisas que eu mais gosto na nossa relação, no fato da gente estar junto, é a gente perceber a importância principal de construir, de fortalecer o que a gente tem, mais do que necessariamente convenções ou nomes. Acho que de alguma forma a gente sempre foi um pouco assim. E por outro lado eu também admiro muito o fato da gente dar valor às vezes e entender também às vezes a importância de algumas convenções, de alguns momentos, de alguns rituais. Acho que esse é um ano que claramente para você, né? Está sendo um ano de muitos novos rituais, de novas descobertas. Para mim também. E para mim é muito gostoso ter descoberto outros valores que eu achava muito desimportantes ou que eu achava bregas. Mas entender a importância de algumas outras coisas, a beleza, mais do que a importância, a beleza de algumas outras coisas. Então eu estou vindo aqui no shopping, você obviamente não sabe. Eu escolhi, eu não sabia para onde começar. Porque eu nunca fui um cara muito de joias, né? Nem para mim, nem para ninguém. E eu escolhi um anel com a sua mãe, com a Cristininha, que também já está sabendo faz tempo, está escondendo isso de você e deve estar super implodindo. Mas ela me ajudou a escolher um que a gente achou muito bonito, que eu acho que você vai gostar. E eu lembrei que a última vez que eu te dei uma joia, já tem alguns anos, e foi um anel também, mas foi um anel de Natal, que é um que você usa até hoje. E eu lembro que a gente conversou algum dia, que você rezou aquele dia para que eu não estivesse te pedindo em namoro naquele momento. Eu não estava. Eu acho que eu nunca te pedi em namoro, a gente nunca se pediu em namoro, né? Mas eu espero que você tope casar comigo de novo, quando eu te der esse anel. Que você não torça para que não seja eu te pedindo em casamento. Estamos aqui escolhendo muitas opções. Olha lá, um diamante, único, muitos diamantes. Nenê, só para dizer que é muito mais difícil escolher essas coisas sem você, tá? Eu vou levar esse aqui, então. Olha lá, Nenê, agora sim. Tudo bem? Vocês vão me ajudar? Conta no que vocês vão me ajudar, provavelmente. Estamos aqui para te ajudar em tudo que for preciso para a gente fazer uma surpresa inesquecível para ela. É isso. E aí agora estou tendo a reunião para a gente armar uma surpresa fofa para o dia 22, que é daqui cinco dias. Seis, sete dias. É, uma semaninha. A gente tem uma semaninha aí para correr e organizar. Temos uma semana para organizar uma surpresa para fazer jus ao anel e ao pedido. Vamos ver. É hoje. Agora são 11h10. Você, Nenê, está na academia. Eu vim para o estúdio para trabalhar um pouco. E a gente vai almoçar juntos. E depois vai chegar, vai começar a chegar a galera para montar as coisas, montar a decoração, os fogos de artifício. E aí, é bom, eu estou fazendo tudo com a galera do pedido, né? Eles que estão, eles que vão organizar toda a parte de decoração. Eles me ajudaram super na ideia de como fazer, como fazer isso ficar legal em casa. E aí, isso é muito bom. Porque eu estou assinando um contrato com eles, né? E aí, tem essa cláusula aqui. Cláusula 15. A contratada não se responsabiliza no caso do pedido de casamento ou pedido de reconciliação. Não ser aceita. Olha, Nenê, então é bom você aceitar meu pedido. Porque eu não vou ter ninguém para pedir reembolso depois, tá bom? É isso. A galera do pedido já está aqui, olha lá. Temos coisinhas aqui. O Nico já está aqui. Este homem. Que outro homem poderia participar deste momento, né? E olha, nossa, vamos ter mais uma festa aqui no AP202. Muitas coisas. Olá, moças. Vocês ficam ansiosas também? Sim. É, um pouco. Mais concentradas, vai ficar ótimo. É isso, olha lá. As meninas do pedido estão responsáveis por fazer deste pedido um pedido inesquecível. Eu escolhi flores mais vivas, coloridas, para combinar com a nossa vibe. Vamos ver, está bem no comecinho. Aí, Nenê, eu estou aqui torcendo para que não chova, apesar de estar com essa cara. Porque teremos fogos de artifício. É isso. Você é tipo ano novo, né? Então, eu trouxe um pouco de ano novo aqui para a nossa casa e para o pedido. Eu estou fazendo este vídeo para você, tá, Nenê? Você que vai ver isso depois e vai saber, nossa, tudo isso estava acontecendo. Eu comprei a sua aliança, aliança não, o solitário, agora eu sou um cara que manja de casamento, né? Faz uma semana ou mais de uma semana, então imagina, foi da hora porque eu estava no shopping e ela vai lembrar porque ela me ligou e eu, tipo, eu detesto shopping. E a aliança, onde você está? Eu falei, ah, estou aqui no shopping. Nossa, no shopping? Eu falei, é, não, deu vontade de almoçar um negócio aqui que tem só nesse restaurante e tal. E aí eu comprei a aliança e ela ia ter saído de casa. Quando eu cheguei, ela não tinha saído de casa. E eu com, tipo, um pacote, assim. Aí, mano, sei lá, eu dei um pelé nela ali na parede, assim. Ela passou para um lado, eu meio desci rapidão e eu escondi a aliança aqui, ó. A gente tem um armário de caixas que a Natália nunca na vida mexeu. Já que é para fazer, né? Vamos fazer. Primeiro passo foi esse. Agora a aliança já pode ficar solta pela casa. Agora são 4h15, você, em teoria, vai chegar às 7h, 6h e pouco. A equipe do pedido, que é a empresa que está me ajudando com toda a ideia da formatação do pedido, todas as loucuras que eu vou fazer, eles já estão aí. Então, eu não estava ansioso até uma hora e pouco atrás. Até o Nico falou, e aí, está ansioso? Todos os amigos mandaram mensagem, e aí, está ansioso? E eu, não, pô, tudo de boa, tipo, a gente é meio, a gente vai casado. Aqui vai ter uma grande mudança de paradigma e tal. Mas, agora que está chegando perto da situação, eu estou ficando ansioso. Eu estava até agora, um pouco, passeando com a Cell e falando o que eu quero falar. E eu percebi que isso não vai dar certo, porque, tipo, cada vez que eu falava alguma coisa, eu terminava, e aí eu falava, bom, agora deixa eu começar de novo. Aí eu, puta, como é que eu comecei mesmo? Então, eu estou tentando achar ganchos, para não me perder completamente, não falar, tipo, é isso. O que que é aquilo? Falta de artifício. E aí, vai entrar a Katy Perry. Ela vai entrar aqui da piscina, saindo, e fala assim, baby, you're a fireworks. Eu vou entrar vestido de Katy Perry. Porque eu sei que você está falando. Na verdade. Pô, Nico, isso ia ser louco, hein? Eu saí de Katy Perry, assim, da piscina, empolando os fogos, e aí eu... Agora você está nervoso. Dá pra ver na minha cara? A gente se conheceu 10 ou 11 anos atrás. Eu tinha quase 18 anos, e eu fazia shows, eu organizava shows de bandas underground, aqui em São Paulo. E eu estava fazendo um show de uma banda, e eu era organizador, então eu estava na porta, e ela estava indo naquele show, ela tinha, acho que, 16 anos, 15 ou 16 anos. Ela estava indo naquele show, porque ela estava ficando com um menino de uma banda. E eu não a conhecia, e foi ali uma amiga. E ela entrou no show, e eu fiquei dando um chavequinho, eu não sabia que ela estava com o menino, ela só chegou sozinha. Aí, sei lá, rolou um chaveco de adolescente, a gente trocou MSNs, acho que era isso. Olha ela quem vem. Né, senhor? Combinamos de sair. Fomos no cinema, depois de sei lá quanto tempo, e aí foi onde a gente deu o nosso primeiro beijo. Então nós éramos bem crianças, porque quando a gente fala, a galera não acredita, que a gente se conhece há 11 anos, a gente está junto dessa vez há 3, mas a gente ficou entre idas e vindas durante um texto da minha vida. Louco isso, né? Cara, eu tenho um pouco de receio do uso da mulher da minha vida, do homem da minha vida. Quando você fala assim, parece que foi uma coisa tipo uma sorte, ou uma parada que simplesmente aconteceu, a gente estava passando, e a real é que a gente se ama muito, e por a gente se amar muito, a gente investe muito na nossa relação, tá ligado? A gente sempre teve uma conexão muito forte, mas a gente está junto, e a gente está casado, e a gente vive junto, e eu tenho a certeza de que eu quero estar com ela. o resto da minha vida tem muito mais a ver com o esforço, o carinho, a dedicação que a gente coloca para estar aqui, do que efetivamente com um acontecido de Deus, sabe? E eu acredito muito nisso, e eu acredito muito nisso, que enquanto a gente tiver essa vontade, tiver esse carinho pela nossa relação, tiver essa coragem, no bom sentido, que a gente vai continuar juntos, e aí um dia eu vou estar muito velhinho, e eu vou falar, caraca, essa é a amiga da minha vida mesmo, porque ela vai ter passado a vida inteira comigo, isso é o que eu espero. A gente está casados há um ano, eu falo isso, a Natália fala isso também, fazer a festa é fácil, é fácil assim, você pega a grana, se você tiver, vai lá e faz a festa. O difícil é realmente viver, e dividir a casa, e fazer isso, então há um ano que nós somos casados, e sempre ficava na minha cabeça, como fica na dela também, será que a gente faz uma festa de casamento, mas nós não somos católicos, então a gente não faria na igreja efetivamente, então será que a gente faria uma celebração, isso é um assunto que estava permeando a nossa vida de alguma forma, e eu sempre ficava, tá, mas então, eu vou fazer o pedido oficial, porque é que eu sempre achei um pouco brega essas coisas, olhando de fora, assim, e falava, nossa, mas será que precisa, um anel, e a real é que eu acho que eu não tinha visto, uma necessidade de fazer isso, ou não entendia muito o significado de fazer isso, e eu decidi fazer o pedido, quando eu encontrei o significado dentro de mim, e que acho que vai ser o mesmo significado, que vai ter para ela, que mais do que, mostrar algo, para as pessoas, ou mesmo provar algo para nós dois, é muito gostoso celebrar coisas com a Natália, então, eu comecei a olhar o pedido como, nossa, é uma oportunidade de eu pegar uma data nossa, e fazer essa bagunça que a gente vai acabar fazendo, só eu e ela, e se eventualmente a gente fizer uma festa de casamento, vai ser outra oportunidade, de juntar nossos amigos, para celebrar a nossa relação, celebrar o nosso amor, então, acho que quando caiu essa ficha, pô, cara, é uma chance que você tem de, mais um dia, de fazer mais um dia especial, tipo, por que não, né? I lose my breath, whenever I see you, you stole my heart, what is it that you do? My life was great, till you added colors, like the moon is the sun, we don't care about the love, o que que o Nick tá fazendo aqui? Nenê, o que que é isso? surpresa, Nenê, mentira, Nenê, vem aqui, olha a cara dela, chocada, o que que tá acontecendo, não ficou ótimo, na nossa casa assim? Por que que você fez tudo assim? A gente tá comemorando dia 22? Você tem que tá comemorando dia 22 também. Mais um mês? Tá tudo bem? Meu coração tá disparado. É? Dá um respiro, um pouquinho. Você colocou de onde? Nenê, eu não tô entendendo. Tudo bem? Tô tremendo. Por que? Tá tudo muito lindo, o que que é isso? Essa é a nossa nova casa. É, então, tá redecorada? Nenê, quanta coisa linda. O que que seu pai tá froncando? O que que seu pai tá froncando? Nenê? Respirou? Eu tenho coisas fofas pra te falar. Você quer ouvir? Quer? Nossa, eu tô... Eu não sei, eu tô sem falar. Tô... Oi. Gente, coisa linda, Nenê. O que que é isso, Nenê? Ai, Nenê. Se for que eu tô pensando, eu já vou começar a chorar. Não sei o que você tá pensando. que hoje é dia 22. E todo dia 22 é dia da gente comemorar o nosso amor, a nossa parceria. E hoje também faz um ano e um mês, exatamente, que a gente decidiu morar juntos. Sim. Dividir a vida, né? Então essa é uma data que ela serve pra gente celebrar nosso amor. Serve também pra fazer umas coisas fofinhas, assim, brincadeira. Mas nesse um ano, Nenê, eu aprendi um monte de coisas bonitas com você e com a nossa relação. E acho que o mais bonito que eu aprendi é que eu posso ser amado. É que eu posso receber amor. Eu nunca me senti tão amado, tão cuidado, tão seguro, como eu tô me sentindo agora. Agora, não só agora, mas agora. e nesse um ano todo, eu não preparei o texto, tá? Então eu tô... Você não precisa preparar. E nesse um ano todo, todo mundo sempre ficava perguntando Ah, mas quando vocês vão casar? Quando vocês vão... Como perguntaram pra gente antes se eu ia te pedir em namoro? Como perguntaram pra gente antes, antes, antes? Se a gente realmente estava juntos? E olhando hoje, depois de 11 anos, que agora já fazem 11 anos, que a gente se conhece. Esse ano faz 12, vai fazer 12. É 12 anos. 12 anos esse ano. Eu acho que a gente nunca precisou muito de celebrações ou de nomes ou de coisas porque a gente sempre teve uma conexão muito forte, muito única. Muito nossa. Sim. E eu sou muito grato também ao universo e a nós por termos feito os nossos caminhos se encontrarem tantas vezes e se encontrarem de novo. Agora. E apesar da gente não precisar de celebrações e de rótulos e de coisas, eu também percebi que eu amo celebrar o nosso amor. Ela está celebrando com a gente. Eu percebi que eu amo celebrar o nosso amor e que eu amo ter motivo pra que a gente comemore e faça festa e fique junto e se divirta. E que dito isso, eu detesto pensar em fazer promessas pra você que eu vou ser incapaz de cumprir ou que eu sou incapaz de garantir pra você que eu vou cumprir. Mas o que eu posso garantir pra você é que um dia de cada vez, todos os dias, eu quero acordar e dar o meu máximo pra que você se sinta amada, pra que você se sinta cuidada, pra que você se sinta protegida. Da mesma forma que eu me sinto. porque faz um tempo já que eu decidi já faz bastante tempo. Já faz bastante tempo que a gente decidiu. Que eu decidi que eu quero casar com você. Né? Já faz bastante tempo. Você sabe. A gente fala todo dia. É. Quer casar com você? Eu tenho que te fazer essa pergunta pra saber se você também se você quer também casar comigo. Só que dessa vez não é brincadeira. Bem essa parte da música. porque ela não diz assim, né? Eu quero muito, né? Eu quero todo dia. Eu te quero demais, gente. então vem aqui. Mãe, você vai te zoar. É na mão direita. É na mão direita, eu acho, né? É. Ela me falou que é na mão direita. Então, eu não sei se o tamanho tá bom, porque... não, claramente não está bom. porque a gente roubou um anel seu pra tentar descobrir qual é o número do seu anel. Ah, Nelo. Eu te amo. Eu te amo muito. Eu te amo. Obrigada. Eu quero muito que você se sinta sempre especial. Eu vou te lembrar todos os dias. Você é muito especial. Quando a gente tá junto, é tipo ano novo, não é? Ai, mentira! Olha aí, ano novo! Te amo, Raul! Olha isso! Caraca, você me cortou! E ela disse... Eu disse sim! Nossa, Nenê. Sério, você é inacreditável. Ai, sério. Você era pra mim mesmo. Você tava diferente esses dias. Ele já é amoroso. Ele fala assim, Nenê, você nem imagina as coisas lindas que a gente tem ainda pra viver. E ainda temos isso aqui, ó. A gente tem tanta coisa... Ah, não era panqueca da fé. Ah, Sinico, você sabia de tudo isso. Desde a festa, ele sabia. Desde a festa? Desde quando você tá organizando isso? Desde quando a gente tá organizando isso, Bruno? Uns 15 dias. É, uns 15 dias. Nossa, gente, tô frêmula. Deixa eu pegar. os fogos deram certo também. A gente tá... No começo daí, mano. Mano, eu tô... Caraca, Nenê. Ai, meu Deus. Te amo, Nenê. Quer casar comigo também? Agora sim. Agora eu vou esperar a sua vez, tá bom? Não, agora sim. Eu também tenho uma coisa pra te pedir. Ai, que será, Nenê? Olha lá, os vizinhos estão... Tá todo mundo comemorando, Nenê. Agora é minha vez. Nenê, eu sempre senti no meu coração. E de um ano pra cá, do ano que a gente realmente colocou tudo em prática, assim, do nosso amor, do nosso respeito, da nossa confiança, da nossa diversão, do que a gente é juntos. Eu falei, caraca, eu fiz a escolha certa. E todo dia eu olho pra você, acreditei na nossa cama, quando a gente agradece tudo que a gente tem ao nosso redor, a nossa vida mudante, a nossa família, a nossa cachorra, nossas diversões, nossas aventuras, eu olho e falo... É ele. É você. E eu me sinto muito amada. Você me lembra disso todos os dias. E eu quero que você se sinta assim para todos os nossos dias que a gente tem pra viver, que serão muitos. A gente não viveu nem a metade da nossa vida ainda. Então penso que a gente tem mais o dobro e sei lá quanto ainda pra gente declarar e demonstrar e compartilhar tudo isso que há de bom dentro da gente. Seu coração é muito bom. Tô pensando na sua mãe, no seu pai agora. pensando na minha avó, pensando na minha mãe e que eu não vejo a hora de contar pra eles. Todo mundo já sabia. Mentira, Dede. Legal. Só a sua avó que acha que não. Nossa, aí minha avó ia ter um flip-back real. Mas é aquilo que você falou, a gente nunca precisa de um rótulo de algo que o relacionamento só vale por isso. Ele só existe se tiver um anel ou tiver um rótulo. ou vocês são namorados, vocês estão isso, vocês estão casados, não são casados, mas moram juntos. Eu acho que isso é o que mais tem de verdadeiro na gente, na nossa relação, que é o que a gente tem. E eu quero saber se você... Não vai entrar, não é o desse vídeo que tá entrando. Quer casar comigo? Eu já perguntei, já coloquei. Eu quero, Nenê. Eu quero. Deu mais o meu anel. Ele é muito lindo. Gostou? Eu vou ficar assim, ó. E a chuva parou bem na hora que você chegou. Tava chuva bem? Tava. Tava garoando no carro. Tava garoando. Nossa, como que a hora vai voltar de novo? Bora então, partiu, japa. Nossa, sério. E o melhor é que a gente tá na nossa casa. é isso que eu falei, na nossa casa. A gente mora aqui, entendeu? A gente não precisa ir embora. Ninguém vai me tirar dessa casa. Tem muitas fotos espalhadas nossas. A gente vai deixar todas as portas-retratos na nossa casa agora. Tem um lambi-lambi que as meninas do pedido colocaram que é um easter egg. Que é tipo LR. Davi! Olá, minha filha! oliva! meim! Marry me! A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.